Bom pessoal, mais um vídeo de palpite, mais um vídeo de palpitão, ok? Bom, no dia 15 de janeiro de 2021, pela rodada 14, pelo campeonato português, teremos Porto e Benfica. Um jogaço, é o maior clássico do campeonato nacional, o maior clássico de Portugal. Acredito em 2x0 para o Porto, ok? O Benfica que nesses últimos tempos é muito freguês do Porto. Os títulos aí comprovam isso e, na minha opinião, o Porto vai conseguir vencer o Benfica por 2x0 nessa rodada de número 14 no dia 15 de janeiro de 2021, ok? Valeu!